Eu sou do Sul Eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Nascido entre a poesia e o arado A gente lida com o gado e cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida desta terra como quem cuida do coração Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Você que não conhece o meu estado Está convidado a ser feliz neste lugar A Serra te dá vinho O litoral te dá carinho E o Guaíba te dá um pôr do sol lá na capital Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Na fronteira, alô, irmãos É prenda, cavalo e canha Viver lá na campanha é bom demais Que o Santo e o Misioneiro te acompanhe E companheiros se puder Vem lavar a alma no relógio Vem lavar a alma no relógio O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio diz Vem com nossos passagens Que poder do ator da terra O seu Grêmio dá uma campaniliana O Grêmio da Libertadores Morici, eu te avisei, Morici